Fala pessoal, Ramon Pica Pau aqui E nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com Palmeiras No vídeo passado fizemos 3 jogos pelo Brasileirão Enfrentamos o Corinthians, o São Paulo e o Atlético Mineiro Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no vídeo de hoje, continuando o Brasileirão Iremos enfrentar o Atlético Paranaense e o Fortaleza E também faremos o primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores contra o Atlético Mineiro É mano, agora o bicho vai pegar hein mano Eu, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, acho que são 2 jogos Exatamente mano, são 2 jogos Então é aquilo né mano Agora é a fase de mata-mata de verdade né Cansarço, revigado Que time louco é esse mano Então agora o bicho pega irmão Perdeu já Elvis Estêvão quer jogo É isso aí mano, só o Estêvão e o Rafael Bora né, pegar os caras de novo né Olá amigos, que bom ter vocês com a gente nesta transmissão Hoje é dia de jogo eliminatório Aquele dia em que a gente percebe uma energia diferente no estádio Dá pra sentir a tensão e a expectativa dos torcedores A final desta fase em jogo Ela começa assim né Que defesa Essa é uma defesa Mas um profissional não pode errar assim É mano, chovendo né velho, chovendo é forte Meio complicado esse negócio hein Medida de bola ali pro companheiro Está em boa posição Tentou a fase Vem Romulo Abatida Ah Romulo, tem que fazer pô A chance foi legal Esse tipo de bola é sensacional Vocês querem ver agora como é que vai ser o contra golpe Quaresma Tentou a mentira Abatida Agora tem que fazer né Romulo Agora tem que fazer né Os caras estão chupando o manga aí Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu O goleiro até saiu bem Mas o cara foi melhor Chuvendo é Freud pra jogar velho Bateu caindo ainda O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Correta alteração O cara estava um peso morto Mas é que saiu Boa A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance O Palmeiras está conquistando um belo resultado Boa Vem a batida Boa Gol Está faltando só um pouco Esse deve ter sido o gol da vitória Jogada velho Essa não dava pra perder Ficou sozinho com o goleiro Esse é o cara que transforma um gol caixote Um gol de futebol americano né Que frieza Que tranquilidade pra dar um tapa na cara do goleiro E sair pra baixo Sempre dois marcados os caras velho Vai ter gente nova entrando em campo O cara estava pregado em campo O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar Teremos três minutos de adresse Bora Já foi Já foi O Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante Com esse resultado A equipe tem tudo para garantir uma vaga para a próxima fase Já que o próximo jogo vai ser em casa Terminado o jogo Chega em casa Chega em casa e não consegue jogar com os caras Aí é complicado Aí complica o rolê né O Atlético Planaense Zé Rafael O resto está tudo certo Bora mano Olá amigos Bem vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete É impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Vamos dar uma olhada A batida Começa assim já Lopes Bateu Gol Já começa assim Lopes Vou começar a chamar ele de Lopes Porque o Flaco é esquisito Chama ele de Lopes que é mais fácil Eu fico chamando Você vai falar Flaco Você fala Flanco Finaliza bem né Finaliza bem pra caraca O time não perdeu a chance Abriu o placar Chocou Nossa véi Meteu uma linda bola Uma linda bola enfiada pelo alto Mas a finalização é que não foi legal Acertou Só que vai No lateral atrás dele Aí é Freud Ele olhou e falou Sabe o jogo Cara toda hora véi Todo da hora Os caras fazendo isso aí Lançamento O cara consegue cabecear Porque o cara é grande O atacante deles Aí deixa o cara Todo da hora livre É Freud hein 1 a 0 É o placar por enquanto Só lançamento E esquema Que os caras estão fazendo Rafael Veiga Bola enfiada Pelo meio da defesa Sai não meu goleiro Sai não meu goleiro Sai não meu goleiro Sai não se não se complica Meu goleiro Ele tá no pé do meu atacante Não era bola pra ele tentar fazer isso Ele fez E fez um golaço Hoje ele já marcou dois Vem mais por aí O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Tem mais É de continuar em cima Os caras estão pressionando Controlando a partida Sem levar gol Se mudar de atitude Agora Lopes Vai tomar mais Gol Parece que não acaba mais Que goleada Vai tomar mais Com três gols na frente Já dá pra comemorar Isso é que é tempo de bola Sobre se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa Só faz o gol de canhota Três gols pra ele hoje Gol atrás do outro E o time retoma A posse de bola Rapidinho Medeiro Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Não importa se jogaram mal ou não O que interessa São os três pontos Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting Essa história De que só dá pra jogar Pelas pontas É uma balela Jogaram bem Pelo menos O Flamengo não perdeu Aí eu subi um de novo F ponto corrida Essa zica aí A gente está com nove O Bahia está com quatorze De saldo de gols Caraca O Bahia fez gol pra caraca Olha o Fortaleza O Richard De resto está tudo certo Ele é o Fortaleza Bora Boa noite pra você Que está em casa Nós estamos aqui Nesta noite Super agradável Nem muito quente Nem muito fria Ideal para a prática Dos A posição é boa Olha a bola Esse é o gol Que bolão Vem Recebeu a bola Olha a enfiada de bola Atrás da zaga Virar mais rápido Tocar mais rápido E o risco em fim Na primeira parte do jogo Uma ótima atuação Coletiva e tática E quem ganhou a menor chance O Flamengo é O Lopes é canhoto Ele tinha que ser aqui Do lado do Trampo Que voltei ele Com esse tempo Ele vai debater aqui A pita ao Arleto Da vira da defesa Aniversário E fazer um gol Vamos Felipe Tomou um tranco ali E perdeu a bola Agora é com Felipe Anderson Passe por cima Vem a batir Boa Rony Caraca Eu não acreditei no jogador Não acreditei Eu achei que o zagueiro Ia chegar na bola Incrível Está faltando pouco Menino pirulé Caraca tio Boa Rony Eu achei que o zagueiro Ia tirar a bola Espetacular a maneira Como ele bateu na bola Eu adoro gol de sem pulo Gol de voleio Do jeito que você quiser Não é cocão Que pode querer E fazer Como ele fez É gol pra quem sabe Daquilo foi bom Nosso gol Contra o Atlético Aquele chute Calou o carrinho O cara estava pregado Não tinha mais como Continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente Técnica ou tarde Está mais ligada Pegou na joanete Pegou na joanete Pegou na joanete Fortaleza Vamos para a análise Geral do nosso comentarista Mal Passado Está dando chuva Mas não conseguiu entrar na defesa dos caras O Flamengo perdeu de novo Abrimos três pontinhos Bom É abrir seis Seis, nove pontos E a gente consegue jogar mais tranquilo Bom galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Master Liga É isso mano Conseguimos assumir A liderança do Brasileirão E também na Libertadores Conseguimos uma vitória importante Ali em cima do Atlético Mineiro Que vai nos dar Uma boa vantagem No próximo jogo Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Aqui embaixo Selecione todas E se você não fica de fora De nenhuma novidade Também verifique Se inscreva aqui no canal Valeu galera Grande abraço E até a próxima E até a próxima